Eu só aprendi a ser feliz Quando te conheci Eu não vou chorar Agora eu só tenho motivos pra sonhar Em um instante Trouxe-me tudo o que eu queria Tudo o que preenche o meu coração Eu não vou ligar pro que vão dizer Eu só quero estar com você Eu não vou ligar pro que vão dizer Eu só quero estar com você Você mudou o meu olhar E o meu jeito de sorrir E agora você não é mais uma simples mulher É a minha razão de existir Em um instante Trouxe-me tudo o que eu queria Tudo o que preenche o meu coração Eu não vou ligar pro que vão dizer Eu só quero estar com você Eu não vou ligar pro que vão dizer Eu só quero estar com você Eu não vou ligar pro que vão dizer Eu só quero estar com você Eu não vou ligar pro que vão dizer Eu só quero estar com você Amém